A J.D. Power publicou um novo estudo sobre a satisfação dos clientes dos aeroportos norte-americanos e os resultados são desfavoráveis para o aeroporto internacional Toronto Pearson. O aeroporto internacional de Minneapolis-St. Paul foi a melhor classificada em termos de satisfação dos passageiros entre os mega-aeroportos, com uma pontuação de 671, com base numa escala de mil pontos. O aeroporto metropolitano de Detroit-Wayne County ficou em segundo lugar e o aeroporto internacional Phoenix Sky Harbor em terceiro. O aeroporto Pearson-Turonto não se saiu tão bem. Entre os mega-aeroportos, ficou em penúltimo lugar, com uma pontuação de 559, apenas à frente do aeroporto internacional Newark Liberty, de Nova Jersey. Em 2023, o aeroporto Pearson ficou igualmente classificado em segundo lugar no que respeita à satisfação do geral dos clientes, de acordo com as conclusões da J.D. Power. O Toronto Pearson está profundamente empenhado na excelência operacional, na experiência dos passageiros e na satisfação dos clientes. Temos dúvidas sobre a credibilidade da metodologia utilizada para determinar a classificação da J.D. Power, afirmou um porta-voz do Toronto Pearson. O inquérito é fortemente orientado para os viajantes norte-americanos e não se verifica se os inquiridos viajaram efetivamente por Toronto Pearson. Continuamos firmes no nosso compromisso de fazer o Toronto Pearson um dos aeroportos mais avançados, sustentáveis e amigos dos passageiros do mundo. Na categoria dos grandes aeroportos, o Aeroporto Internacional de Vancouver ficou no meio do pelotão, com uma pontuação de 634, seguido do Aeroporto Internacional de Calgary, classificado em 12º lugar, e do Aeroporto Internacional de Pierre Elliott de Roudot, de Montreal, no 27º lugar. O Aeroporto de Johnson & Wayne, em Orange County, tem uma pontuação de 687, a mais elevada entre os grandes aeroportos. O Aeroporto Internacional de Tampa é o 2º, e o Aeroporto Internacional de Kansas City é o 3º. As pontuações globais de satisfação dos passageiros são determinadas em 7 dimensões principais, incluindo a facilidade de viajar através do aeroporto, o nível de confiança no aeroporto, as instalações, o pessoal, a experiência de partida, a alimentação, as bebidas e outro comércio, e a experiência de chegada ao aeroporto. O Aeroporto Internacional de Nova Iorque